Você já escutou o James Taylor? Se você não escutou, certamente o seu pai já escutou, ou o seu tio, se não o seu tio, enfim, mais o seu vizinho ou algum conhecido, certamente, já escutou o James Taylor. O James Taylor, ele tem uma música que se chama Handyman. Handyman significa o cara faz tudo. Sabe aquela pessoa que você procura, sei lá, para consertar um encanamento ou para consertar a luz, alguma coisa assim, um cara, às vezes é o porteiro ou o zelador, sei lá, mas é uma pessoa que vem à sua casa, ou ao seu escritório, ou ao seu lugar, enfim, e vai lá e conserta alguma coisa. O nome desse cara é Handyman. Tinha aquele sujeito lá no Zorra Total, eu acho, o Severino, que ele servia para tudo, né? Ele fazia, ele segurava a lâmpada, segurava a câmera, ele fazia o papel da árvore, da planta, é o cara que é o faz tudo. Então, Handyman é exatamente isso, é o faz tudo. Então, Handyman, eu sugiro que você escute essa música para assimilar melhor essa ideia do Handyman, que significa o faz tudo, o Severino, a pessoa que vai lá para resolver tudo, e, inclusive, o coração quebrado, né? Como na música, ele fala assim, Hey, babe, I'm your handyman. Claro, o James Taylor não tinha essa voz, ele tinha uma voz, né? I'm gonna run. Tinha uma voz aquela meio anasalada, tipicamente americana, né? Your handyman. Uma coisa assim. Então, Handyman é o cara que, no caso da música, ia lá e consertava tudo, inclusive o coração da mulher, que foi mal amada, e assim por diante. Além disso, a palavra Handy também pode ser um adjetivo que significa prático. Então, eu falo assim, It's a handy trick. It's a handy trick. Ou seja, é um truque prático. It's a handy trick. Ou um outro exemplo. It's a handy little gadget. It's a handy little gadget. Ou seja, é um pequeno e prático objeto eletrônico. It's a handy little gadget. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nideck e até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto